Olá pessoal, vamos realizar um pentágono dada a medida do lado. Este exercício, tal como o quadrado, raramente é pedido na geometria descritiva, nomeadamente aqui em Portugal, mas como a construção é engraçada, vamos fazê-la, ok? Então, vá. Vamos partir de um segmento que pode ser o segmento, que vai ser o segmento AB, com um lado de, por exemplo, 7 cm. Este segmento deverá estar contido numa reta, prolonguem bem a reta para o lado esquerdo ou para o lado direito, isto pode ser feito em espelho, Portanto, temos aqui o nosso segmento AB E vamos começar por fazer um segmento, um segmento perpendicular ou uma reta perpendicular ao segmento AB Para isso vamos fazer aqui uma mediatriz Pois este segmento tem que estar aqui a meio do segmento AB Portanto, já sabem, para fazer a mediatriz abrir o compasso mais de metade do segmento E fazer dois arcos com a ponta seca em B, que passa em mais ou menos a meio do segmento E repetir o processo com a ponta seca em A Portanto, vamos fazer aqui Estes dois cruzamentos que nos vão dar a perpendicular ao segmento AB Depois, desenhar aqui a perpendicular Não é preciso prolongar até aqui ao fundo, mas vamos desenhá-la bem comprida para cima Pois, aqui a algures, vamos ter o nosso ponto D Deixa-me só carregar um bocadinho mais nisto para que vocês possam ver aí em casa Eu vejo bem, mas depois a câmera não capta tão bem quanto eu gostaria Pronto Feita esta perpendicular, o que é que nós vamos fazer a seguir? Vamos fazer também uma perpendicular a sair de B Portanto, se nós tivermos um esquadro destes Nós podemos chegar aqui e fazer a perpendicular automaticamente Como nem toda a gente tem um esquadro destes O que nós vamos fazer é, com o compasso, definir aqui um pequeno segmento de reta Até podemos ter este ponto como ponto do segmento de reta Abrimos até aqui e marcamos Aqui o final do nosso segmento de reta Vamos chamar aqui este segmento Vamos pôr dois números Um, dois E agora vamos fazer também a mediatriz para traçar aqui a perpendicular Portanto, ponto a seca em um Abrir mais de metade Fazer aqui uma coisa pequenina Fazer aqui um arco Fazer o arco em baixo Ponto a seca em dois Fazer aqui um arco E voltar a repetir o arco em baixo E desenhar a perpendicular Desculpem lá, o compasso deu aqui um salto Portanto, portanto, eu vou afiar-me aqui no meu esquadro geométrico E fazer aqui A perpendicular Pronto, temos então aqui a perpendicular Deixem-me só confirmar Pronto, então agora o que é que nós precisamos de fazer? Nós vamos pôr a ponta seca em B Abrir até A E fazer um arco de círculo Podem ultrapassar aqui um bocadinho porque vai ser necessário mais à frente Fazer este arco de círculo Ok? Pronto Posto isto Vamos fazer mais um arco de círculo Desta feita Vamos pôr a ponta seca em um Abrir até este ponto Que é o ponto Vamos chamar-lhe I de intersecção Este pontinho aqui Vamos abrir até lá E vamos traçar Um arco Até aqui assim Pronto Posto isto Vamos pôr a ponta seca em A Abrir até aqui este ponto Que é o Chamemos-lhe o I1 E vamos traçar um arco de círculo Até à primeira perpendicular que fizemos Ok? Portanto Neste processo definimos dois pontos do nosso pentágono Primeiro Aqui temos o ponto C E aqui temos o ponto D Fica a faltar o ponto E Para traçar o ponto E É mais ou menos repetir Operações que fizemos antes Primeiro Vamos pôr a ponta seca em B Se não mexemos na abertura do compasso Ele está aberto até D Ok? Se não Volta a ajustar o compasso E traçamos um arco de círculo para aqui Ok? E algures aqui Nesta linha vai estar o ponto E De seguida Vamos Abrir A ponta seca do compasso De A Até B Que é a medida do nosso lado Podemos fazer isto de mais maneiras Mas esta é a maneira mais lógica E vamos abrir Até esta arco de círculo Tendo assim definido O ponto E Se quiserem agora A abertura que está no compasso Corresponde à medida de cada lado Até podemos fazer aqui Só uma linhazinha para confirmar Podemos fazer assim Ou pegar aqui noutro E pôr E fazer as linhas Pronto Falta-me só Unir Os vários pontos Portanto A A a E B a C C a D E a D E pronto Temos aqui o nosso Pentágono Feito através Da medida do lado Tive que carregar muito Nos arcos de círculo Para vocês poderem ver bem O desenho geométrico Que foi feito Que é uma coisa que às vezes falha nos vídeos Mas vocês façam com um traçado rigoroso E vão ver que vão gostar do resultado Pai ös